Olá, amigos primatas! Aqui é mais um vídeo meu no canal História e Ciência. Só para fazer uma correção aqui no livro que eu apresentei, dos intelectuais brasileiros, de que eu citei José Murilo de Carvalho, que é outro historiador pernambucano que trabalha com a questão do Recife, o tráfico atlântico de escravos. Porém, esse aqui é Marcos Joaquim Marciel de Carvalho. Foi um pequeno detalhe. Eu estou trabalhando com os dois, além de outros autores. Aí, às vezes, a gente acaba trocando os nomes. Eu peço desculpas por isso. Foi esse pequeno erro de informação que agradeço ao professor Dr. Bruno Câmara, que me relembrou aqui, porque a gente, quando trabalha com muitos autores, às vezes acaba trocando as informações. Mas, no geral, o vídeo é aquilo mesmo que eu falei, que ele trabalha justamente com o mesmo, que o outro Marcos de Carvalho, José Murilo de Carvalho, no caso, que é sobre o escravismo no Brasil, o tráfico de escravos e as doenças, a questão da higiene em Recife e tudo mais. Então, era só essa correção que eu queria fazer, novamente pedindo desculpas pelo erro. Não deixem aí de curtir, compartilhar o vídeo e teremos mais vídeos aí para vocês logo, logo. Muito obrigado.